Música Bom alunos, nessa videoaula trabalharemos sobre percepção, principalmente sobre a percepção do corpo. O nosso corpo é o tato, todo o nosso corpo sente, todo o nosso corpo percebe. Ao caminharmos, por exemplo, numa grama, o nosso pé vai sentir cada nuance. Ele vai caminhar de formas diferentes, ele vai se organizar de formas diferentes. Ao pensarmos em um espaço aberto, como esse que estamos, o nosso corpo vai ter lembranças. Essas lembranças são culturas que por diversas vezes nós adquirimos conforme nós convivemos com os espaços, os ambientes, as pessoas. Quando nós falamos em dança, por exemplo, nós temos um corpo cênico, um corpo que representa. Essa representação, ela pode funcionar de muitas formas. Às vezes, um simples movimento das mãos pode fazer parte de uma coreografia. E para isso, nós precisamos perceber cada movimento, cada falange dos nossos dedos, toda a palma da nossa mão e por onde esse movimento vai caminhando, por onde ele vai chegar até ter a intensidade necessária. Quando observamos pelo tato, percebemos as coisas pelo nosso tato, nós conseguimos refletir que o nosso corpo, ele é um grande ambiente. Ele é um ambiente cultural, ele é um ambiente cheio de experiências, cheio de vida. Mesmo na inércia, quando o nosso corpo está parado, nós conseguimos perceber o quanto ele tem movimento, o quanto ele está vivo. Ao bater o nosso coração, todas as veias do nosso corpo se movem. Mas, além disso, todos os nossos tecidos sentem, percebem. Na dança, acontece a mesma coisa. Precisamos perceber cada movimento. Mover-se de um lado para o outro, mesmo que haja uma técnica rígida, como a do balé ou a do jazz, o nosso corpo precisa perceber cada movimento. Precisamos perceber que os nossos pés, por exemplo, têm vários pontos que podem perceber o chão. Quando alocamos os nossos pés no chão, nós percebemos que ele não é só uma base, mas que sim, ele tem todos os movimentos. E que esses movimentos não partem apenas da ponta dos pés, mas ele vai partir de toda a extensão da perna até chegar no tronco. Nesse movimento do tronco, esse movimento vai se tornando cada vez mais expressivo, cada vez maior. Mas isso não significa que, às vezes, um simples movimento não tenha todo um significado. Os nossos movimentos são como sinapses cognitivas. Eles vão se juntando até formar um grande dicionário, que seria o nosso corpo. Esse dicionário vai contando para nós o que nós fazemos em determinadas situações. Então, quando nós passamos por uma situação de medo, por exemplo, o nosso corpo recebe informações, transforma informações e transmite essa informação de uma forma diferente. A esse corpo, a Cristina Greiner, por exemplo, nos textos da disciplina, vai trazer para nós como um corpo mídia. Um corpo que comunica, um corpo que transforma e um corpo que vai, cada vez mais, pensar em novas informações, transferir novas informações. Como vocês podem perceber, nós mudamos um pouquinho de espaço. Isso porque o sol estava aquecendo muito o meu corpo. Ou seja, o meu corpo percebeu que isso, que essa experiência, não estava sendo uma experiência agradável. Isso é percepção. Segundo alguns teóricos, o nosso corpo se divide entre razão e emoção. E o nosso corpo ficaria entre esses dois momentos. Momentos mais racionais e momentos mais emocionais. No entanto, Merleau-Ponty, um dos grandes escritores sobre o corpo e também sobre a dança, ele nos aponta que o nosso corpo é carne. Então, quando nos movemos em lugares diferentes, com texturas diferentes e temos experiências diferentes, o nosso corpo também muda. Ele se altera em decorrência desse ambiente. Ao caminharmos por um espaço bem adverso do que os nossos pés estão acostumados, ou o nosso corpo está acostumado, esse corpo precisa se reorganizar. Ele sofre uma nova experiência. Internamente, o nosso organismo se reorganiza com experiências que ele já teve, transmitindo para novas experiências. Quando procuramos dançar ou transformar esse movimento corporal para o teatro, por exemplo, esse movimento pode ser mais livre e expandido, um movimento mais contido. Essa percepção de todo esse espaço que nos gera na dança e no teatro, como palco, vai gerar então um corpo cênico, um corpo presente em cena, onde todas essas experiências tidas do ator anteriormente vão ser trazidas às cenas, agora de forma direcionada, tanto na cena da dança quanto na cena do teatro. Nós podemos, por exemplo, testar. Tentem. Peguem um objeto macio. Apalpem ele. Sintam ele. Busquem trazer todas as sensações e experiências que esse objeto pode lhe causar. Como esse objeto e quais as experiências que esse objeto lhe traz. Não enquanto objeto, mas quanto percepção. O que ele traz para você? Quando nós caminhamos, quando nós nos movimentamos, muitas vezes isso acontece de forma inconsciente. Então a gente não para para pensar um pé, depois o outro, uma mão, depois a outra. Não para para refletir sobre isso. Quando a gente fala em movimentos cênicos, em corpo cênico, a gente fala desse movimento consciente. Então é importante que ao percebermos esse corpo, a gente perceba também o potencial de todos esses movimentos. refletamos como eles acontecem. Como o exemplo do pé que eu dei anteriormente, que ele vai sentindo e vai subindo pela perna até chegar ao tronco, o movimento deve acontecer de forma que a gente perceba por onde ele está correndo, por onde ele está subindo. Isso faz com que o movimento então seja consciente. Quantas vezes a gente para para saber se bater palma é juntar uma mão na outra? Uma percepção simples do nosso corpo, que vocês podem fazer em casa, para que vocês experimentem isso, é escrever o nome de vocês. Escrevam o nome de vocês como se fosse uma folha de caderno. Em seguida, busque fazer esse movimento maior. Use o tronco todo. Você pode ir e voltar com as letras. Você pode ainda tentar escrever o seu nome com o corpo todo. E aí, tudo irá se mover. Essa é uma nova percepção que você pode ter do seu nome. Mas é mais que isso. É a percepção do seu nome com o seu corpo. O objetivo dessa videoaula é que você pense que o seu corpo, ele recebe informações. Que tudo que está em você vai além de você. Vai para um ambiente. Que o seu corpo, ele vai muito além de apenas uma pele. Que ele vai muito além dos movimentos cotidianos. Que o seu corpo, ele percebe cada emoção. Ele percebe cada pedra. Ele percebe cada movimento, por mais sutil que você faça. Que o seu corpo pode ser um corpo que dança. Que o seu corpo pode ser um corpo cênico. Um corpo que tem movimento. Um corpo que se expressa. Um corpo que performaticamente transforma. O seu corpo, ele pode ser produto para a arte. Ele pode ser suporte para a arte. E isso só é válido quando você percebe tudo o que há em você para colocar em cena. Sobre o corpo, podemos falar horas e horas. Perceber o ambiente. Perceber os sons a partir da expressividade corporal. Perceber tudo o que está ao nosso redor. Mas por hoje, eu vou ficando por aqui. Bons estudos! E aí Obrigado.